Elsa, passado não é o que parece Tens de encontrar a verdade Vai para a norte, através das terras encantadas Até ao desconhecido Promete-me que fazemos isto juntas, está bem? Eu prometo Cada dia é mais difícil O poder fica maior Parte de mim só vai descansar Se eu for Muito mais além Muito mais além Muito mais além Muito mais além Elsa, sai já daí! Eu acredito em ti, Elsa Mais do que em qualquer pessoa ou em qualquer coisa Muito mais além Muito mais além Muito mais além Muito mais além